Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje é dia de tutorial. E aí, vamos ver essa moda? Hoje eu vou fazer o tutorial de novo no canal, mas de novo, Lia, por que, meu pai do céu? Sabe por que eu vou fazer o tutorial de novo? Por que a minha unha está feita? Sim, gente, eu tenho vergonha na cara. Eu assisti o último vídeo do Rolotei, eu vi aquelas pelinhas, aquela coisa horrorosa que eu mostrei ali na tela e fiquei traumatizada. Eu falei, deixa eu fazer minha unha, né? Pra levantar minha moral, porque o pessoal deve ter pensado mal de mim ali. Então, vamos lá pra mais um tutorial. E o tutorial de hoje é outra das coisas que eu mais vejo, procura aqui na internet. Que é o quê? Barrinha de lenço. A maravilhosa barrinha de lenço, aquela coisa linda, impecável, fofa, que todo mundo adora. Está aqui no canal hoje pra vocês. Então, já deixa o seu like, se inscreve aqui. Me segue no Instagram também, pra vocês verem lá as besteiras que eu posto no Stories. No Stories do Instagram, eu sempre faço muita enquete perguntando o que vocês querem ver no canal. Então, me segue no Insta também. E lembre-se de que tem 10% de desconto esperando você lá na loja da Singer. Só digitar o cupom LIA10 e você ganha 10% de desconto em qualquer produto lá da loja da Singer. Agora chega de enrolação e vamos lá pro tutorial. Pessoal, temos aqui, ó, a barra, sem ser feita a barra lenço, né? A barra do nosso vestido que foi simplesmente cortada, ela tá a fio. Isso daqui é um crepe eye, esse tecido ele não desfia, mas mesmo assim, é lógico que a gente tem que sempre fazer uma barrinha. A gente vai começar nossa barrinha lenço aqui pela parte que a gente tá com a costura central, né? Como isso daqui é uma saia godê, ela só tem essa costura no centro. Vamos começar por ela pra gente poder se encontrar depois e ter certeza, né, que a gente começou e terminou no mesmo ponto. E é importante também começar pela costura pra saber qual é o lado direito e qual que é o lado avesso da nossa peça. O primeiro passo é justamente esse. A gente vai dobrar aqui pra dentro, tentar casar essas duas costuras aqui numa linha reta. E essa dobra pode ter mais ou menos um centímetro de tamanho. A gente vai simplesmente passar uma costura aqui, o mais próximo possível da bainha. Na hora de posicionar a agulha, pode colocar ela bem próxima. Você tá vendo aqui que tá faltando um milímetro só da agulha aqui pra bordinha, ó. Então, isso daqui a gente pode seguir como guia pro resto da nossa barra. Bem, gente, essa é a primeira etapa, então, da nossa bainha de lenço. Dobramos uma vez, fizemos uma costura bem próxima da beiradinha. E agora, a segunda etapa, que é refilar, que é a coisa que a gente mais faz nessa vida, né? Pra refilar, eu recomendo uma tesoura bem afiada. Uma tesoura pequena e que tenha um biquinho aqui que seja também bem apontado. E esse é o segredo da bainha de lenço. É a maneira que você vai refilar. E a gente começa a refilar fazendo um pique aqui pra abrir essa costurinha. E nada mais é do que a gente passar a tesoura bem próxima da costura. E a bainha, pra ficar bem refilada, ela tem que ficar desse jeito. Ela tem uma sobrinha de tecido aqui muito pequena. Mas também não pode ser próxima demais da costura, senão a costura solta. Agora que toda a barrinha tá completamente refilada, não tá sobrando tecido nem nada, a gente vai fazer a segunda etapa, que é dobrar mais uma vez pra dentro e passar a máquina. E é isso, gente! Espero que vocês tenham gostado de aprender um pouquinho da bainha de lenço aqui comigo. Eu vou sempre tentar trazer coisas básicas, de costura, que eu sei que muita gente quer saber. E a bainha de lenço, por exemplo, é uma coisinha que tem um truquezinho, né? Tem aquele truquezinho na hora de refilar. Então eu quero trazer sempre pra vocês, colocando os meus truques, os conhecimentos que eu tenho, né? Passar o melhor de mim pra vocês. E por isso, deixem seu like, se inscrevam no canal, me sigam nas redes sociais, etc e tal. E assistam todos os outros vídeos aqui, que tem muita coisa, muita coisa mesmo que vale a pena. Muito obrigada pela presença e até a próxima! Tchau!